A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Bora para mais um vídeo. Eu fiz já dois vídeos da série sobre casamentos, e agora tem um vídeo aqui muito importante de hoje, que é sobre violência doméstica. Eu recebi uma mensagem no direct do Instagram, é uma pessoa perguntando a minha posição sobre violência doméstica. Eu falei, eu vou ver, vou procurar alguma saída para a gente dar a respeito disso. Então eu vi aqui na resposta bíblica sobre o que Deus diz sobre a violência doméstica. Eu não vou falar o que eu acho, vou falar o que Deus diz. A gente tem que andar tudo baseado segundo a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual da vida, o que seria de nós sem ela. Então não adianta eu falar eu acho, eu dar conselho, se eu não tiver uma base bíblica. Então por aqui eu vou ler para você um texto aqui, e você me ajuda aí. E com certeza vai te ajudar também, né, nesse texto que eu vou ler para vocês sobre o que Deus acha sobre a violência doméstica. Se você caiu nesse vídeo de paraquedia novo no canal, inscreva-se, né, deixa seu joinha, ajuda a chegar para mais pessoas. Isso mesmo. Se você não gostar do vídeo, no final você pode tirar seu joinha. Mas não custa nada, né, dá um joinha, ajuda muito, incentiva muito o canal. E é muito importante o seu joinha aqui, tá certo? Vamos lá então. O que Deus diz sobre a violência doméstica? Como um cristão deve reagir nesse momento, né irmãos? É muito complicado esse assunto. É muito... Gente, vamos lá. Deus odeia a violência doméstica e fica muito zangado com os agressores. A atitude correta para um cristão é lutar contra a violência doméstica e dar apoio às vítimas, né? A violência doméstica transforma a benção da família em maldição. Gente, ó, Deus criou a família para ser um lugar onde todos se sentem seguros e amados. A violência destrói, a violência doméstica destrói essa benção de Deus. Onde há violência doméstica, a aliança da família é quebrada. A violência doméstica acontece quando alguém na família abusa do seu poder e maltrata física ou psicologicamente o outro membro da família, mais fraco ou vulnerável. Na maioria dos casos, o agressor é alguém com autoridade sobre a vítima. Essa é uma traição terrível que Deus detesta. Os mais fortes e poderosos deveriam proteger os mais vulneráveis, não abusar deles, né? Tem gente que não adianta, nós não somos todos iguais, né? Então, quando alguém tem um poder sobre alguém, ele abusa desse poder. E aí onde pode acontecer isso aí? Geralmente acontece muito esposo, né? Abusar violentamente de esposas. Ou até mesmo pais, né? Usar de agressão contra os filhos. Contra os filhos. Então é muito importante você ler em Provérbios, capítulo 31, versículo 8 e 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Vamos lá. Como ajudar uma vítima? Agora, gente, agora é terrível. Como ajudar uma pessoa que é vítima de violência doméstica? Bom, toda vítima de violência doméstica precisa de amor, né? Esse amor precisa ser mostrado com ações, não apenas com palavras. Como está escrito em João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A vítima precisa saber que tem apoio e que não vai ser abandonada. A vítima, em termos práticos, é assim, você tem que fazer assim, preste bastante atenção se você tem casos na família, alguém que se conhece que está sofrendo violência doméstica. Bom, primeira coisa, você investiga com cuidado. Há sinais reais de violência doméstica? Não ignore o pedido de ajuda, mas avalie a situação e peça sabedoria de Deus, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Ó, tente conhecer todos os fatos, mas tome cuidado com a forma que você faz as perguntas. Se você não sabe o que fazer, procure a ajuda de alguém mais sábio com a permissão da vítima, né? Viram, entenderam aí, né? Não acuse a vítima. Em caso de violência doméstica, é muito comum o agressor manipular a vítima, lançando a culpa toda sobre ela. É se você acusar a vítima, você vai ajudar o agressor e não a vítima. De repente aconteceu uma coisa, você vai tentar ajudar, você pergunta para o agressor, ele vai falar alguma coisa contrária, né? Aí você vai, então o culpado não é ela, não é você então, o culpado é ela, daí acaba virando o caso aí. Ó, a vítima não tem culpa. Sim, a vítima pode estar a fazer coisas que irritam o agressor, mas isso não significa, não justifica a violência, né? Muita gente se irrita, mas não bate na família. Ninguém tem o direito de ser violento com outra pessoa. A culpa é do agressor, que não está lidando bem com as emoções, como está escrito em Provérbios 29, versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. A vítima precisa saber disso. Promova a segurança, a vítima precisa sair dessa situação, mesmo que seja temporariamente. Quando vive muito tempo em um ambiente de violência doméstica, fica com uma visão distorcida da realidade. Para sarar, a vítima precisa se afastar do agressor e viver em segurança. Não faça a vítima sentir que tem de ficar com o agressor. Tem muita gente que faz isso aí, não, você tem que ficar, é seu marido, né? Assim por diante. A Bíblia não dá nenhuma garantia que o agressor vai mudar se a vítima ficar. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 16. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Se a vítima decidir sair de casa, não conte ao agressor onde ela está. Agressores podem ser muito manipuladores. Assim como fingiram que estava tudo bem em casa, podem fingir arrependimento para continuar com abuso ou para conseguir a sua vingança. Depois você lê aí, é um pouco extenso, provérbios, capítulo 26, versículo 23 ao 26. Promova a cura. A vítima vai precisar de muito apoio para sarar suas feridas, aprender a perdoar, a fazer uma nova vida em segurança. Se você ou sua igreja não é capaz de dar esse apoio todo, existem várias instituições boas e especializadas em ajudar vítimas de violência doméstica. Aproveite esses recursos. Procure conhecer os programas de apoio às famílias da sua igreja e das suas instituições. Se o agressor quiser mudar, sugira alguns desses programas. Se a vítima quiser, se a vítima quiser, mas não faça a vítima se sentir obrigada a encontrar com o agressor, mesmo depois de perdoar. Isso pode ser muito traumático. A decisão de encontrar o agressor e talvez ter um relacionamento saudável com ele mais tarde, se o agressor mudar, tende a vir da vontade da vítima, não dê sua opinião. Não dá pressão de outras pessoas. Não dá pressão de outras pessoas. Vamos lá, está finalizando, gente. Para pensar, a mesma passagem que diz que Deus odeia o divórcio, também diz que Deus odeia o homem violento, que tem por hábito ser violento, como está em Malaquias 2, versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor, Deus exerce. Por isso, tenha bom senso, não sejam infiéis. O divórcio não deve ser banalizado, mas é uma opção válida para a vítima de violência doméstica. Atenção, atenção. Quando se trata de crianças, é preciso sempre envolver as autoridades. Tirar uma criança de casa é crime de rápido. Olha só, gente. Se não for o Estado a fazer, se não for o Estado a fazer, seja com crianças ou adultos, a violência doméstica é crime e deve ser denunciado. A denúncia ajuda a receber apoio. Gente, esse texto é muito bom. Eu consegui ele no Respostas Bíblicas, que me ajudou bastante a responder as perguntas que me fizeram. Então, eu resolvi trazer aqui nesse vídeo, conforme a pessoa me solicitou, essas dúvidas. Eu creio que muita gente passa por isso, por violência doméstica. Mas muitos não falam. Às vezes não falam porque o esposo tem um cargo na igreja, não quer escandalizar. A gente para com isso. Você não vai ficar a vida inteira sofrendo uma violência por causa de cargo na igreja. Esse vídeo não é denominacional. Esse vídeo não é para alguém que é da congregação. Enfim, esse vídeo é livre. Por quê? Deus não apoia, seja da igreja ou fora da igreja. Deus não apoia a injustiça. Se alguém está sofrendo violência doméstica, ela precisa de ajuda. Então, eu liei para vocês. Se for possível, você volta esse vídeo, assiste de novo, para você entender cada ponto. Às vezes, a pessoa entende o vídeo só depois que ela assiste a segunda ou terceira vez. Porque é muito delicado isso aí. De repente, tem alguém na sua família, palintera, que precisa dessa ajuda aí. E você, às vezes, está dando conselho errado. Então, veja de novo esse vídeo. Ou se você já entendeu de primeira aí, coloque em prática isso aí. o quanto antes, para que o agressor não ganhe cada vez mais espaço. Certo, gente? É forte. Deus abençoe a todos que assistiram até o final. Nós veremos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Se você tem nenhuma pergunta também, já faça nesse vídeo também, que eu poderei responder da mesma forma que eu respondi aqui. Sigilo total, sem dar o nome da pessoa que perguntou. Paz de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.